A polícia militar fazia rondas extensivas e preventivas no bairro Mãe de Deus e acabou se deparando com um elemento suspeito Romeu Tulli Bezerra dos Santos, 26 anos de idade Com ele, a polícia localizou uma porção de entorpecente Foi trazida até a sede do 22º Batalhão de Polícia Militar Aqui foi labrado o boletim de ocorrência O suspeito foi encaminhado até a delegacia do município Correto, foi na rua do comércio, a guardação está fazendo rondas O elemento tinha tudo suspeito, foi feita a abordagem, revista pessoal Foi encontrado mesmo com uma porção de maconha no bolso Ele foi trazido para o quartel, feito o boletim de ocorrência e caminhado para a delegacia Isso é o resultado do trabalho da polícia, né? Correto, o serviço de ostensivo que estamos realizando, de abordagem Estão tirando de circulação vários elementos que estão cometendo delito